DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Que eu chamei ela pro pião, ela tava com três gostosa Eu te ofereci o whisky, só que ela só quer droga Já que é isso que tu quer, eu tenho a solução agora Já que é isso que tu quer, eu tenho a solução agora Aí DJ Paulinho, tô louca pra usar um lança Então bafora, vai bafora então bafora Vai bafora então bafora, vai bafora então bafora na piranha Então bafora, vai bafora então bafora Vai bafora então bafora na piranha Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha jogando no chão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Que eu chamei ela pro pião, ela tava com três gostosa Eu te ofereci o whisky, só que ela só quer droga Já que é isso que tu quer, eu tenho a solução agora Já que é isso que tu quer, eu tenho a solução agora Aí DJ Paulinho, tô louca pra usar um lança Então bafora, vai bafora então bafora Vai bafora então bafora, vai bafora então bafora na piranha Vai pra fora, vai pra fora, então vai fora Fala com ela como é que tá aí dentro da favela Fala com ela como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha, jogando no chão peraneca Tem muita novinha, jogando no chão peraneca DJ Balli de novo, DJ Balli de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?